A solidariedade ultrapassou as linhas do campo e uniu nações. E agora, esses dois países se encontram para honrar eternos guerreiros. Brasil e Colômbia, o jogo da amizade. Nesta quarta, 15 para as 10 da noite, ao vivo. Um jogo histórico na TV Aparecida. E uma linda homenagem ao time da Chapecoense. Somos todos Chape, aqui na TV Aparecida. Brasil e Colômbia